Fala gente, beleza? Eu sou Isaac Smith para mais um vídeo. Vamos agora mais uma vez aqui no Lego Batman ter videogame agora na fase 9 aqui no Submarina aqui do Bat Barco. Vamos lá! O nome da fase é Zoos Company. Tradução é Companhia no Zoológico. Então, vamos lá! O nome dessa fase é Zoos Company. Então, o próximo inimigo da fase vai ser O Ano Moncego. Ele é um pouco fraquinho nesse jogo, sabe? Ele só sabe voar e só tá bombas explosivas pra nos atacar, sabe? Então, gente, sem mais enrolação pode ficar com o vídeo. O Ano Moncego 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 Bom dia. 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 Bom dia.